Uhul, consegui mais uma parceria, ai ai, hoje que eu fico rica, e ai Rose, como que tá? Tá pobre como sempre, né minha querida? Ai minha nossa, mas você pode me derrubar aí? Nem consegui o dinheirinho, né, com a internet, ai que triste Consegui, eu consigo, né, mas eu não penso em dinheiro que nem você e a mamãe Iludida, nem você que não tem nenhum amigo Pelo menos eu tenho dinheiro Ah, mas dinheiro não é tudo, né? Ah, claro que é minha filha, dinheiro é tudo sim, como você acha que eu vou comer se eu não ter dinheiro? Ai ai, menina idiota, nem sabe, nem sabe das coisas da vida ainda Ai ai, deixa eu descer logo Vê se virou famosa pra ganhar dinheiro também, minha filha Querida, se eu quiser, eu consigo, querer eu não quero Ah tá, duvido Mãe, 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 consegui mais uma parceria Dessa vez eu vou Bom dia, minha filha Bom dia E dessa vez eu vou ganhar 70 mil com a parceria Ai, adorei, tô doida pra você fechar essa parceria aí de uma vez Não, eu já fechei a parceria Eles vão pagar pra eu divulgar alguns produtos lá deles, novo que eles lançaram lá Ai, já amei, já amei, minha filha, já amei Ah, eu também Não, tem uma maquiagem lá, mãe, que você não acredita Que é mil reais só a maquiagem Tipo, só a base ali Oi, mãe Passada Oi, Rose, tudo bem? Não, essa chata aí que só pencei dinheiro, que nem você Que isso, Rose Ai, você deve estar com inveja, né Dinheiro é tudo na vida, minha querida De quem não tem nenhum amigo, eu nunca Ah, de que adianta ter amigo e não ter dinheiro Ai, ai, vê se encresce, minha querida Eu ganho mesada todo mês, não esqueceu, não? Ai, mas dinheiro é muito bom, gente Você ganha mesada Mas por você ganhar mesada Se você não ganhasse mesada Você iria conseguir sobreviver? Ha, duvido Querida Ai, minha nossa Vocês só pensam em dinheiro Vocês não pensam em mais nada É claro, né, minha filha Dinheiro é tudo Eu vou ir pra escola Não vou perder tempo com as duas, não Eu vou pra escola, mãe Tá bom Vocês não querem que eu deixe vocês na escola, não? Não, não precisa Eu vou ir a pé mesmo hoje Resolvi a pé Tem que fazer alguns exercícios, né? Ok, boa escola, tá, filha? Obrigada, mãe De nada Vamos pra escola logo, Rose Ai, ai, não quero ficar perto Perto de gente como você Que não sabe Ah, muito menos eu Que não sabe como que é ter dinheiro Ai, ai Vamos para a escola Ai, eu tô muito feliz Que eu fechei mais uma parceria Ai, graças a Deus Cheguei nessa escola Ai, ai Oi, Diana Oi, mãe Oi, mãe Ai, esses pobres Ai Não mereço Ai Ai, não liga pra Diana Ela é assim mimada mesmo Olha Filha do Senhor Santo Quero notinha de 100 Quero notinha de 100 Quero notinha de 100 Quero notinha de 100 É notinha de 100? Tá no teu nariz Ah Ah Sabe o que tem um peixe na nota de 100? Porque dinheiro que é bom, nada É sim É bom sim Não é não É sim Claro que é bom Não é bom não Ah, então se você achar uma nota de 200 reais na rua Você vai simplesmente passar reto? Ai, vê Nossa, nossa, sério Ai, ai Eu mereço Ai, não fico gente Não fico perto de gente como vocês Que não sabem Que não sabem o que é dinheiro É Credo Dinheiro é uma nota de papel que veio de uma folha que tem valor e foi ingressada no século 19 Meu querido, meu querido Olha aqui, eu vou ganhar, eu fechei minha parceria, eu vou ganhar 70 mil reais com a parceria Depois você me fala que dinheiro não é tudo Ai, fica quieto Parabéns, fica no escoito Parabéns, fica no escoito Ai, infelizmente Não, eu não quero Se eu quiser eu posso comprar tudo isso, até mais Ai, ai Credo Ai, sai logo daqui Ai, não encosta em mim Não encosta em mim Oi, Bia Ai, não encosta em mim Ai, vês, curenta Eu não sou placa, não Por que você só pensa em dinheiro? Porque dinheiro é tudo na vida, você não sabia, não, Bia? Não, dinheiro não é tudo na vida, não O que é muito na vida É amigos e tem o que fazer, tem o que comer Então, eu tenho o que comer porque eu tenho dinheiro Ai, sai daqui Ai, credo Não me misture com o que é assim Ai, eu vou entrar na aula logo de ciências logo Ai, quero só ver o que vai rolar hoje Ai, eu vou varrer onde ela vai Porque ela é poderossíssima Ai, que legal Esses professores aqui, esses alunos Não senta a parte de mim Ai, credo Eu não queria, mas eu sempre sento na frente Porque diferente de você, eu tenho boas notas Ai, droga, eu esqueci de pegar meu livro Deixa ela pegar antes que essa professora venha Ai, eu vou limpar onde ela passa Porque ela é a filha do Silvio Santo Limpa, pode limpar, limpa mais Bom dia, classe Tudo bem com vocês? Bom dia, professora Bom dia, professora Oi, professora, sou novo Oi, seja bem-vindo à escola, viu? Espero que você fique feliz aqui Bom, gente, pra quem não sabe Eu me chamo Luana Vocês também conhecem... Oi, professora Ai, esse menino Eu sou do Maranhão Que legal Eu sou do interior Nossa, que bacana Tem diversas amigas também que são do interior É, é O povo, em vez de falar T, o povo fala T Em vez de chuviscando O povo fala serenando Muito legal Mas bom, gente Pra quem não sabe Eu me chamo Luana Tá aqui inscrito no quadro Que eu me chamo Luana E provavelmente vocês não me conhecem Por causa que como vocês acabaram de ingressar No primeiro ano do ensino médio Acabou que surgiu uma nova matéria Que pra quem não sabe Se chama Educação Financeira Professor, o que é isso, professor? Educação Financeira Calma, vou te explicar o que é educação financeira Tá bom, tá bom Educação financeira é basicamente uma matéria No qual eu, que sou especialista Vou ensinar a vocês como investir o seu dinheiro Como lidar com o dinheiro Como você também pode gastar o seu dinheiro E basicamente também Como você pode não se atolar em dinheiro Ou ficar bitolado em dinheiro E curtir a sua vida Então é basicamente Tudo sobre dinheiro Engoba a educação financeira Professor Oi Ai de Deus Eu vou poder investir dinheiro na roça Pode, pode também Tem diversas maneiras de investimento Mas hoje, como é o nosso primeiro dia Eu não vou pegar pesado com a matéria Você pode me falar um pouco dessa? Pelo amor de Deus Você pode me falar um pouco desses investimentos, por favor? Ai meu Deus do céu Eu posso falar depois Por causa que hoje a gente vai falar sobre um outro assunto Que o outro assunto é o seguinte Eu quero fazer uma pergunta pra vocês E eu quero que vocês me respondam com sinceridade Ok Vocês acham que o dinheiro é tudo? Pra vocês o dinheiro é tudo? Não Não mesmo Professora, eu vi lá do interior do Maranha Dinheiro é tudo? Nossa Eu vi lá Ai Diana, eu não tenho essa aula você falar disso Professora, você sabe né? Dinheiro é tudo na vida Se você tem dinheiro, você fica rico Se você tem dinheiro, você pode comprar comida Você pode comprar roupas Ai, por exemplo Eu vou ganhar 70 mil reais com uma parceria, professora Ai, eu sou muito rica Ai, incrível Por que você não dá aula, já que você se acha tão esperta, hein? Porque eu não sou professora, né? É óbvio Por favor, nesse lugar Ou eu irei ter que mandar vocês pra diretoria Sentem-se nesse lugar E eu vou continuar a aula Pelo amor de Deus, André É, agora esse professor tá dando aula Não tem ninguém ficar por agora Calma Olha Tia Luana Pelo amor de Deus Ai, depois eu vou levar meu irmão em Porto School Lá no interior Nós fica brincando Nós fica debaixo das goteiras lá Tia Nós fica brincando muito Nós também fica Brincando de bolinha de gude Nós fica brincando de Bolinha de gude Essa época já passou, meu querido A gente também joga biloca Cala a boca, Diana Tá bom, tá bom Vamos lá Então, como vocês perceberam Mais ou menos cerca de 90% da turma Respondeu que dinheiro não é tudo E 10% da turma respondeu que dinheiro é tudo Então eu quero saber de vocês uma coisa Quem que vocês acham que tá certo E quem que vocês acham que está errado? Ai, esses pobres aí Provavelmente Professora, Diana, só pensa em dinheiro Você devia ver como ela em casa É horrível Ai, esses pobres aí não sabem Esteve Esses pobres aí não estão errados É óbvio que eu estou Eu sou a única certa aqui Porque, professora, você sabe, né? Que dinheiro é tudo na vida, né? Óbvio Ai, ai Tia, posso falar, tia? Pode, André Fale Tia, eu acho que dinheiro é necessidade Porque com dinheiro não pode comprar várias coisas Mas a real felicidade é aquela que a gente carrega com amigos e familiares Ai, você ainda sabe o que é Uau, boa resposta Mas bom, gente Agora, já que vocês já expuseram suas opiniões Agora eu vou falar o que é realmente Por causa de ficar Que uma das opiniões está errada E eu tenho que falar pra vocês Que eu sinto imensamente em falar em quem chutou a outra Mas o certo é que dinheiro não é tudo Mas calma Vocês vão entender porque dinheiro não é tudo Vou explicar pra vocês o seguinte Ó, olha só Por exemplo Vamos supor que você comprou um PC gamer Vamos supor assim Um PC top Com uma placa de vídeo maravilhosa Eu tenho, professora Que eu comprei com dinheiro Não pode ser terra não, professora Pode ser o que vocês quiserem Alguma coisa muito top Entendeu? Ai, tipo assim Ah, vamos supor Eu comprei um trator muito top De última geração pra Roça do André, por exemplo Eba Vamos supor Que eu tenha esse trator Porém eu não tenha amigos Não tenho familiares E não tenho ninguém comigo É só o trator E a horta Ai, ai Professora Já tocou o sinal Eu vou Eu vou indo Já tocou o sinal Ai, que foi Quer brigar Vai pro ringue, gente Olha só Ai, credo Eu estou encaminhando vocês pra diretoria Se vocês não pararem de briga Agora Professora, já tocou o sinal, professora Vocês fora Vocês fora daqui Já tocou o sinal Só que se houver briga Eu encaminho pra diretora Podem ir Ai, credo Eu prefiro ficar com meu tablet do que com você, Diana Eu prefiro ficar com meu celular do que você Nem pior deixar o povo se catar na porada Ai, ai Esses Esses pobres Deixa eu ir logo pra Diana Você quer brincar comigo, Diana? Não Vai catar coquinho, meu querido É catar coquinho também é legal É jogar nos outros É uma brincada bem divertida E não precisa de dinheiro Então vá Ai, credo Olha Pelo amor de Deus Sai daqui, meu filho Vai com suas amigas Ai, credo Sai daqui, sai de perto Não quero você por perto Eu não tenho amigos Eu vim do interior do Maranhão Não faz amigos Ai, credo Então Mas eu quero que você seja minha amiga Eu não vou ser amiga de gente como você, tá? Agora, tchau Porque Não, gente Eu só vim do interior do Maranhão O povo vai ter um preconceito assim O povo vai ter um preconceito assim Ai, ai Eu vou comer aqui a minha maçã Ai, ai, credo Ai, gente Eu tô com fome Vamos lá pra cima comer Sempre querem vir falar comigo Vamos, vamos, vamos Não sei como Vocês querem a maçã Vamos lá Diana, quer sentar com a gente? Se eu tô com vocês Vocês Não, vocês só podem estar De zoeira com a minha cara, né? Vocês acham mesmo Que eu vou comer com gente pobre Que nem vocês Ai, gente Credo Vê se cresce Ai, meu Deus do céu Ô, Diana Você tem que entender Professora, sai da frente Dinheiro não vale quase nada Dinheiro Como você paga? Você tá tentando ser legal, Diana Mas você já veio da grande vida Dinheiro Dinheiro é tudo sim na vida Vocês que não sabem de nada Por favor, Diana Diana, escute Me lembre disso Dinheiro Essa necessidade O que vem realmente do amor É coisa de família De amigos Não, 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 não Eu não vou mudar minha opinião Por causa de uma garotinha Pobre como você Ai, credo Gente, calma, calma, calma Dinheiro, quer banana? Sai daqui Ai Sentimento André, não diga pela nova Vamos lanchar logo Professora Que isso, professora Você tacou daqui Professora louca A coisa mais rápida que tem Porque é muito É muito bom Olha lá, Paulo Pega uma bunhanha Bunhanha é mais delicioso Vamos ficar assistindo Lá no Maranhão Tem vários pés de banana É tão bom Professora? Como é que era na roça? Não é na roça É interior Oi, Ana Oi, professora Lá é legal demais Lá tem muita terra Tem... Nós ficamos brincando muito lá Nós ficamos lá na pracinha Brincando com os amigos Professora Se vai eu falar alguma coisa Fala logo Pega Não, eu quero saber Por que que você tá sozinha Você não vai ficar com as pessoas? Ah, sozinha? Não, professora É que é o seguinte, entendeu? É que essas pessoas Me convidaram pra eu ir com eles Mas eu não me misturo Com gente que nem eles Por isso Mais gente que nem eles Mas o que tem eles, no caso? Pobres Ô meu Deus Tá bom então, né? É sua escolha Fica aí então Ai, essas professoras Que não entendem de nada O que eles estão fazendo? Eles estão desenhando? Gente Ah, esse desenho tá ficando muito bom Meu desenho tá ficando ótimo Ah, que bom pra você, André Não tem problema Eu consigo desenhar no celular também Mas se bem que não é a mesma coisa Desenhar num quadro Já desenhei várias vezes Ei, André Desenhar num quadro é bem mais legal que no celular Eu já tentei Não é a mesma experiência não, sabia? Olha eu te desenhando Você tá tudo em um cabelão, mano Top Parece que ele tá se divertindo tanto Gente Ah, tá muito engraçado Gente Gente, eu tô Eu tô desenhando Minha terra natal Ah, Rose Olha aqui o meu desenho Deixa eu ver, deixa eu ver Tá muito engraçado Nossa, seu desenho tá ótimo Tá muito engraçado Poxa, eles estão se divertindo O que você tá trabalhando, Diana? Nada Eu tô vendo meu celular, minha querida Sai daqui Você não quis ficar com a gente Eu sei Exato Então, pelo menos Para de ficar encarando, né? Olha aqui meu desenho, Diana Eu fiz uma igrejinha Ai, eu vou embora Caralho Pronto, gente O meu desenho tá com ruído Ai, meu Deus As ações estão caindo Poxa Eles parecem que tá se divertindo tanto Bem, eles me convidaram Mas, sei lá Eles parecem que tá se divertindo tanto Eles não tão usando dinheiro pra isso A Maju não tem círculos Poxa, eles estão rindo um monte Queria até lá também Não, pera, pera O que eu tô pensando? Não, não, não Não posso me misturar com gente assim Minha mãe falou Porque eu não posso Vamos dançar, Guia Vamos, se bem que Realmente, eles estão se divertindo tanto Professor, você tá bem Que as ações estão caindo, minha filha Eu tô desesperada Eu tô só que ele tem Roda, roda, Jequitli Roda, roda, Jequitli Roda, roda, Jequitli O que foi? Então, mãe Eu tava pensando em falar com você Sobre uma coisa Então, mãe Sobre hoje Aconteceu o seguinte Tipo Eu tava meio que Assim, sabe Você sempre me ensinou Que dinheiro é tudo na vida E tal Mas, assim Hoje, tipo A professora de ciências É uma nova professora Ela tem uma nova matéria Que é sobre coisas de dinheiro Quando investir e tal E, tipo Meio que a professora falou Que dinheiro não é tudo na vida E que É O mais importante É amigos e família, sabe E eu falei pra professora Que, na verdade Dinheiro é tudo na vida E tal Ela só assim Como você sempre me ensinou Mas, assim Hoje Me convidaram pra A galera lá da escola, né Me convidaram pra ir comer com eles Pra alanchar Mas eu recusei Então Eles apareciam Tipo Depois Tá se divertindo Tanto e tal Mas eu não fui com eles Porque Eles são Pobres Ai, minha filha Não liga pra eles não Tá bom É Isso aí deve ser inveja Da sua fama Que você tem Do seu dinheiro Não liga não Tá bom E quanto a sua matéria É Eu acho que Isso é de pessoa Pra pessoa Eu gosto muito De dinheiro Minha filha E eu Aconselho que você Continue gostando Porque Dinheiro é tudo Na vida Sabe E você não sabe O que eu comprei pra você Eu comprei várias Coisas legais Eu comprei uma maquiagem Super cara pra você Minha filha Você vai amar Tá mãe Obrigada Vou indo então Tchau Tchau Nossa Talvez a Diana Esteja meio chateada Com o que a gente fez Talvez ela esteja Até mudando Quem sabe Bom Se ela estiver mudando Eu vou tentar ajudar Mas não sei se vai dar não Talvez eu convide ela Amanhã pra sentar Com a gente de novo Talvez ela aceite Ai ai Tô pronta pra escola Mais um dia Né Ai ai Bora ver o que vai acontecer Hoje né Ih Esse jogo tá tão legal Diana Oi O que você acha De passar o dia Comigo lá na escola Você tá falando sério Tô Ah Tudo bem então Pode ser Sério Olha Então vamos Ok Deixa eu desligar aqui O computador A gente tá com a mesma tiara Ah É verdade né Bom dia Bom dia menina Tudo bem com vocês Tudo Ai Vocês estão animadas Pra aula de hoje Meninas É Sim Sim Ah Ah mãe Hoje eu tô ansiosa Sim Ai que bom Gente Hoje eu consegui Fechar uma outra parceria Pra vocês Tô muito animada Ah pra Diana Né Você sabe que eu não gosto Muito de ficar Que fiquei me gravando Não gosto de câmera Mãe Ai minha filha Mas você tem que se acostumar Você também tem que se acostumar Com essas coisas Ai você sabe Desde pequena Eu rejeitei Ah então Tá bom Então Vou pegar uma moça Vamos pra escola Então Rose Vem Tchau meninas Tchau mãe Tchau Melhor eu ir logo Pra escola Ai 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 Olha esse novo facinho Que eu aprendi Olha Ó Olha Tá indo bem Ó Ai Eu fiquei Eu fiquei a noite inteira Aprendendo esse passo Bia Eu tenho que te contar uma coisa Vem cá Que coisa? Aqui ó Vem cá Sabe Bia É A Diana parece bem mudada E André É Eu acho que ela Que ela agora vai começar a gostar de você Eita Que coisa não Sério? Ela tá bem mudada Com você? Sim É porque Quando a gente chegou em casa Eu ouvi ela dizer Com a nossa mãe Que ela Que ela se sentia triste Por não ficar mais com a gente Na par Gente Essa barna aqui Tá boa demais Continua Continua por falar A Diana Ela realmente Parece que tá se arrependendo Do que fez Ela nem ligou Pra um monte de parceria Que a mãe dela arranjou Antigamente Ela Ela ficaria louca com isso Oi Oi classe Tudo bem com vocês? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Acho que vocês já me conhecem Né? Hoje eu vou dar Qual é seu nome? Eu sou a Luana Você já esqueceu menino? Eu esqueci É que eu sou esquecido Percebe-se né? Então meu povo Hoje nós vamos continuar falando Sobre educação financeira E hoje nós continuaremos falando Sobre aquele assunto Da antiga aula Né? Que vocês devem já saber Que é sobre Se o dinheiro é tudo Ou se ele não é tudo Eu queria muito Perguntar pra vocês A opinião de vocês Mudou Da que Da que Da aula passada Até a aula de agora Ou ela continua a mesma? Não Ela continua a mesma A minha continua a mesma Professora Também continua a mesma Também também E a da Diana E a da Diana Continua a mesma Amigos E familiares E etc E não o dinheiro O dinheiro Você Se você tiver dinheiro Você pode comprar as coisas Mas Você não é feliz Se você não tem amigos E familiares Por perto Então Eu descobri Que dinheiro Não é tudo E eu queria me desculpar Com vocês Por ontem Por Por zoar vocês E eu resolvi Fazer uma coisa Bem Como a Bia disse Que Não tinha muitas Boas condições E tava passando Por necessidades Eu decidi Pegar um pouco De uma das parceiras Que eu tinha conseguido Que ia ganhar 70 mil Eu decidi pegar Um pouco Dessa parte Esse dinheiro Na verdade Não vai ficar pra mim E metade Do meu dinheiro Eu vou ajudar a Bia E vou doer Para Para os lugares Para orfanatos E etc Dobre a mim também Eu quero comprar Minhas terras Lá no Maranhão Meu Deus E não precisa Diana Não se importe É isso Eu queria me desculpar Com vocês Que lindo Que lindo Que lindo Meu Deus Diana Muito bom Diana Que bom que você aprendeu Que